Não consegue abrir a mão Tem gente que pensa que isso aqui é mentira Quem aqui quer ter essa experiência? Vê aqui velho, vê aqui velho, vê aqui Olha aqui velho, vê aqui Amém irmãos? Essa mulher aqui pra quem não sabe? Se ela não tivesse que ir daqui na igreja A senhora tava onde hoje? Lá, lá Tava onde hoje? Amém irmãos? Só Deus e ela E a família sabe como Ela chegou aqui na igreja Uma magia negra pesada Que fizeram E foi desmanchada Pra honra e a glória do Senhor Jesus Amém pai? Tenta abrir a mão dela aqui velho Tenta abrir a mão dela Tenta abrir a mão dela Para queima Jesus Para queima Jesus Para queima Jesus Isso é verdade ou mentira? Tá bem essa mão dela aí Amém gente? Pega a mão pra cá pessoal Pega a mão pra cá Pega a mão pra cá O que a senhora quer receber Mãe pela tarde de Deus A minha A minha O meu processo O seu processo Ela quer que a gente O processo que ela está Tá quanto tempo parado, filho? Já tem um ano já Já tem um ano já Legal pra cá, gente Fala, Senhor Jesus Senhor Jesus Arranca toda a maldição Na vida do Arlen Fala, Senhor Jesus Arranca toda a maldição Na vida de a gente jovem Diz Jesus, diz Jesus Diz Jesus, diz Jesus Amém Meu Deus Olha pra te ver só, gente E tem gente que pensa que isso aqui é mentira Fala, queima, Jesus Fala, queima, Jesus Fala, Senhor Jesus Senhor Jesus O paciente Do fogo Do fogo Forte e calado Na mão do Arlen O Senhor Vai quebrar Essa moção É o que se apelida É uma coisa tão forte É uma coisa tão forte Que eu tô aqui perto De Jesus 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 Abre a mão Abre a mão Apalha, Jesus Ele pode o processo esse processo ela vai receber por esse dia assim juros assim diz o Senhor o Senhor está colocando hoje esse processo de Deus por cima olha como é que eu vejo o meu hoje no lar naquela comarca e colocando o processo por cima diz Jesus diz Jesus tudo que me dava amarrado eu não estava mais atrás pra carvão de fé larga o processo diz Jesus, diz Jesus diz Jesus abra mais um pouquinho aplaude Jesus e quem é que a senhora está recebendo o Senhor chama a Eva eu quero receber a minha saúde né e quero receber o processo da minha filha e aí eu estou preso no destino a sua filha ela do Chile meu Deus do meu Pai visita agora a filha dela em Santiago ao Chile aquele processo visita do telário visita lá agora eu já vejo a mulher testemunha aqui em cima no meu altar eu já vejo a mulher dizendo pastor o processo saiu meu Pai assim como o Senhor me usou pra poder provar essa mulher o Senhor também agora torna aquele processo lá e traz a vitória e traz a vitória pra ela porque eu só paro aqui o tranca-roupa que está lá naquele país agora lá ele vai soltar o processo de Jesus 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 agora vai agora olha só gente fala queima fala queima fala queima fala Senhor Jesus queima agora essa é entregar a rua essa é entregar tudo diz Jesus diz Jesus diz Jesus diz Jesus abre a rua 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 fala queima 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 aplausos Jesus meu Pai aplausos 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 Obrigada.